Acordei pra mais um dia. Nossa, eu acho que eu vou pegar meu celular. Ah, pera. Notificação. Deixa eu ver. Ei, você foi convidado pra trabalhar no Fred e fazer mais brisa. Ah, tá. Ah, boa ideia, né? Mas eu acho que não. Deixa eu ver o que tem pra comer aqui na cozinha. Nada? Nada? Nada também? Nada? Nada, nada? Tem nada pra comer, caraca, eu tô ferrado. Pera, eu precisava... Eu ainda preciso de um dinheiro. Eu, né? Deixa eu ver se na geladeira tem alguma coisa. Deixa eu ver. Nada? Gente, eu já... Sei lá o que tá acontecendo aqui, cara. Pera. Até que o emprego não faria tão mal assim. Tá bom, né? Deixa eu... Vem aqui, né? Ai, se guarda-roupa às vezes demora pra abrir, cara. Tá trancado, né? Essa porta aqui, às vezes emperra, às vezes também. Ai! Hum, vambora. Agora eu penso, o que é que eu tenho que fazer? Consegui abrir! Agora eu tenho que tomar muito cuidado. Vamos ver se tem algo. Algo aqui. Prontinho, eu já peguei o que eu tenho que pegar. Ah, mas antes... Deixa eu ver se tá passando alguma coisa legal na TV. Ah, não... Não... Não. Eita, esse canal tá bugado. Ai, ai, né? Eu vou ligar aqui o carro. Nossa, que chuvarada é essa, cara? Mas tudo bem. Ai. Pera. Bom, como eu sei que tem ninguém aqui, isso é altamente perigoso. Porque eu moro no... Olha, no interior, tem quase nada. No meio do nada, quase aqui. A cidade fica uns dois metros pra lá. Ai, ai. Eu vou pegar um treco aqui. Eu já peguei aquele carro. Deixa eu ver. Tá bom, tem que seguir pra lá. Vamos nessa. Deixa eu ver o carro que eu sou da aqui. Achei! Essa daqui... A metade de homem que eu faço pra ver pizza. Ah. Epa. Que parece ser um galpão, alguma coisa. Tá bom, né? Prontinho. Já deixei o meu recado aqui. Esqueci a minha parede porque não tem papel. É o mais tudo bem. O que é que tem aqui? Aquilo tem dado. Olha, umas poltronas. Ai, é tão relaxante. Acho que tá tudo bem, né? Olha o relógio. Olha, essas... Uma mesa, um tempo. Tô legal. Olha! Animatronics. Legal. Cara. Olha o tanto de mesas que tem. Isso não é possível. É o que eu tô vendo. É o que eu tô vendo. Videogames! Yes! Não, não, não. Aqui tem o quê? Eita! Isso daqui tá ficando meio estranho, mas tudo bem. Aqui temos um computador. Deixa eu ver. Ai, funciona! Legal, mas deixa eu desligar. Eita! Funciona mesmo. Peraí, sabe o que eu tô pensando? Olha, é pra quando os animatronics forem fazer, né? Os seus shows. Hoje é sábado. Bom, meu trabalho vai começar na madrugada de domingo pra segunda, então, que eu vi, né? Então, aqui tem uma pia, legal. Uma gaveta. Eita! Então. Ó, a geladeira é legal. Ah, vou deixar aberto isso daí. A geladeira eu não posso deixar aberto. Porque eu quero um emprego, cara. Um emprego. Tá bom, a geladeira já tá fechada. Peraí, essa é a foto... Foto? Nossa, dessa foto. Essa é a lâmpada aqui. Uou! Acende, apaga, acende, apaga, acende, apaga. Tá bom, né? Melhor deixar acende. Ó, aqui. Apaga, acende, acende, apaga. Aqui do outro lado é a mesma coisa? Acende, apaga. Ah, é a mesma coisa. Hum, tem outra sal. Uai! Meu Deus! Tem outro bicho aqui. Tá, né? Eu acho que eu já vi a pizzaria... Eipa! Ai, eu sei que isso é proibido, mas o que é? Meu Deus! Bom... Acho que como hoje é sábado, a pizzaria... Eu que eu vi no contrato também ainda tava... Tava sendo... Tava ainda fechada, né? Eu acho que não tem porquê, né? E aqui... Olha esse banheiro, que legal. Olha uma privada, eu acho que eu vou fazer uns trecos aqui. Acabei, pronto. Ah, legal. Ah, mas já interruptou... Cara, tem quantos interruptores dessa pizzaria? Deve ter uns 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100. Um presente? Será que eu levo pra mim? Vou levar pra mim um presente. Tô levando presente pra minha casa. Não, mas melhor eu deixar aqui, né? Ai, ai... Pera! Eu só não olhei um lugar. A sala de segurança. Deixa eu ver. Caraca, mas já tá... Tendo Fortnite aqui. Me dá as ideias. Vambora, vambora, vambora. Ai, meu Deus. Melhor parar, né? Deixa eu desligar aqui. Então, né? Eu acho que essa foi a pizzaria, né? Toda. Acho que não tem mais nada, né? Pra explorar. Tá bom, né? Vamos. Ai, ai.